Você já ouviu falar da tria de sombria? É uma investigação da psicologia em que aponta o maquiavelismo, a psicopatia e o narcisismo em uma personalidade. Ou seja, alguém que tem essa tria de sombria é uma pessoa perigosa para a sociedade. Você já pode imaginar. Que tem como único motivo da vida o seu prazer imediato, a sua gratificação emocional e nada mais. Agora, por que eu trago essa informação em um vídeo que tem o título dessa forma? Porque todas as semanas que nós entramos em Insai de Notícias, eu particularmente gosto de ver o que as pessoas estão falando, o que o mundo está falando. Uma das notícias que sempre aparece é sobre um feliz trizal. Ou seja, um relacionamento entre três pessoas diferentes que agora vivem maravilhosamente bem em comunidade. Normalmente tem um homem e duas mulheres. Ou dois homens e uma mulher. Ou um homem, cinco gatos e três cachorros. Esse tipo de coisa que nós vemos aí que tentam passar para nós como normalidade. Eu já venho mostrando aqui nesse canal e apontando para você que o último pilar do oeste que querem derrubar é a monogamia. Querem acabar com o casamento. Trazendo de volta a poligamia do mundo antigo. Para assim destruir a força motora de uma sociedade saudável que é uma família saudável. Hoje querem atribuir até o que significaria ser uma família, mudar o sentido de uma família. Mas tendo como principal adversário o cristianismo. Afinal, parte da Bíblia a orientação de que um homem deveria ter uma só mulher e cuidar dos seus filhos. E a mulher cuidar do seu marido. E viverem bem juntos, sendo fiéis uns aos outros. Já que a Bíblia é retrógrada e não serve mais para nada. Vamos acabar também com a monogamia. Instalar a poligamia e trazer a verdadeira felicidade para o mundo. Isso eu apontei no meu livro. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Que eu bati muito nessa ideologia woke. E vim falando de forma clara para mostrar para as pessoas o pensamento que está sendo colocado sobre a nossa geração. Principalmente também no mundo cristão. Na cristandade desse mundo que já não acredita mais que a Bíblia traga o verdadeiro amor. Que quem entende de amor é a sociedade moderna e não a Bíblia mais. Afinal, o cristão não respeita todos os amores. O cristão não sabe o que é amor. Dito isso, eu quero te lembrar que o nosso livro, Não Concordo e Discordo, está em um super combo com Eles Precisam Saber. Que trazem aí um combo muito especial para você. Com dois livros pelo preço de um. Estamos nas últimas unidades. É essa tiragem. Nós estamos indo para as últimas unidades dessa tiragem. Assim que acabar, esse combo também vai acabar. Então aproveite, compre, leia. E tenho certeza que será um conteúdo que irá esclarecer muitas coisas na sua cabeça para o mundo que nós estamos vivendo agora. Mas voltando ao assunto. Olha que interessante. A modernidade aponta para você que a felicidade está na sua liberdade sexual. Não é verdade? Você faz o que você quer com o seu corpo. E aí está o que realmente importa dessa vida. Olha que loucura. Mas nós já começamos a acreditar nisso. Nós já começamos a acreditar de tal forma que nós estamos dispostos a acabar com a família. Nós estamos dispostos a não ter mais uma família. Felicidade é aquele que não tem filhos. Que é livre para fazer o que quiser. E se envolver com qualquer pessoa. É isso que o mundo fala. E agora até mesmo os casais que viveram por tantos anos juntos. 21 anos juntos. Não eram felizes agora. Colocando mais uma pessoa com eles e se tornam felizes novamente. Olha que coisa linda. No entanto, os estudos científicos. A psicologia tem apontado. Nos últimos 5 anos principalmente. Desde que surgiu esse novo pensamento com mais fúria na sociedade ocidental. De que aqueles que devem governar esse mundo não são os tradicionais. Não são aqueles que acreditam em uma visão tradicional do mundo. De família, de homem, de mulher, de filhos. Não. São aqueles que se libertaram da escuridão do pensamento conservador, tradicional. E agora seguem livres o seu libido para trazer verdadeira vida para o mundo. Mas olha o que a psicologia diz que tem apontado. A tríade sombria é o pior que o ser humano pode ser em relação ao outro. Porque aquele que possui esse tipo de personalidade é aquele que pouco se importa com o próximo. Na verdade acredita que tudo gira em torno de si mesmo. É o maquiavelismo, é a psicopatia e é o narcisismo. Agora, segundo esses estudos, quem possui esse tipo de personalidade? Ora, principalmente aqueles que buscam sexo casual. Um dos pontos que você encontra esse tipo de personalidade em alguém é se essa pessoa não quer se envolver. Não quer ter um casamento, uma aliança real com outra pessoa e ser fiel a ela. Ela busca o sexo casual. Essa personalidade é mais presente nos homens. Segundo esses estudos, os homens são aqueles que possuem mais isso. Por exemplo, se uma mulher se entrega a alguém que só quer o sexo casual, é bem provável que ela está se entregando a um psicopata, a um narcisista, a um maquiavélico, a um sadista. Ou seja, o pior tipo de pessoa que você pode encontrar. Alguém que não quer um compromisso com você não é a pessoa que você deve estar. E agora a ciência está mostrando isso. Estudos estão mostrando isso. E aí nós vivemos em um mundo em que acredita-se que a verdadeira evolução da humanidade é a liberdade sexual. e quer entregar o controle de todas as pautas da sociedade a pessoas que dizem nós podemos ter sexo ao que queremos, com quem nós queremos, aonde nós queremos, de todas as formas que nós quisermos, com qualquer coisa que passar pela nossa frente. Podendo ser animal, porque a liberdade da vida também está em você se tornar um animal. Nós vemos isso. Eu já não falei nesse canal. As pessoas querem ser cachorro, querem ser cavalo, qualquer coisa. O problema é quando nós entregamos o rumo do mundo na mão dessas pessoas. Segundo esses estudos, está mostrando que entregar o rumo dessas pessoas que não querem se comprometer a uma família é entregar o rumo a pessoas que não têm, cara, não têm nenhuma responsabilidade com o outro. E somente consigo mesmo. Entregar o rumo a essas pessoas é entregar o rumo do mundo, da sua vida, daquilo que você acredita. Há pessoas que têm uma visão de curto prazo, voltadas para si mesmo, focadas em pura gratificação emocional, onde tudo gira em torno deles, agora. É tudo o que eles querem. E aí a mídia vem dizer que essa é a verdadeira felicidade. Você percebe onde nós estamos? Agora, você quer ser um rebelde de verdade nesse mundo? Seja alguém tradicional. Case, tenha filhos. Seja fiel à sua esposa. Esposa, seja fiel ao seu marido. Essa é a verdadeira revolução. Você pode ter certeza. Em um mundo que colapsa ao nosso redor. Mas se você não acredita na Bíblia, acredite na ciência. E nada na ciência comprova que aqueles que querem dominar o discurso do mundo têm razão. Não têm razão. Os estudos têm nos mostrado o perigo daqueles que não são comprometidos com o próximo. Eles não estão nem aí para aquilo que você quer. Querem gratificação instantânea da sua própria vida, voltadas para si mesmo e isso apenas. E esse é o tipo de discurso e ideia que você acredita ser o melhor para a evolução da espécie humana? Por isso, pense bem quando você acredita que a Bíblia é retrógrada. Na verdade, ali está a única saída para que nós continuemos vivos nesse mundo. Porque deixando ela, cara, o mundo vai colapsar. E nós veremos isso diante dos nossos olhos. Fuja de pessoas que só querem sexo casual. Fuja de pessoas que só querem prazer momentâneos. Fuja desse tipo de pessoa. E seja alguém que queira um compromisso real. A Bíblia tinha razão. E a ciência está mostrando agora. Bom, mais uma vez eu quero te lembrar. O nosso combo de livro Não Concorda e Discordo está em promoção. Aproveite. O livro Não Concorda e Discordo é muito voltado para esse tipo de conversa que eu tive com você agora. Para abrir sua cabeça e perceber que está diante dos seus olhos. E não te deixar ser enganado por uma sociedade secular que está ruim. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por estar nesse canal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. A gente se vê. Obrigado a todos que estão na missão. Que seguram a corda desse canal e nos ajudam a continuar falando a verdade na internet. Deus abençoe. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí